Descobrindo as sílabas certas. Descobrindo as sílabas certas. Bolo, galo, lobo. Lo, bo, ga. Estas três sílabas formam o nome destas figuras. Bolo, galo e lobo. Nós só precisamos mudar a ordem das sílabas. Vamos começar? Vamos ver? Bolo, bo. Nós vamos pegar a sílaba bo. Bolo, lo, lo, a sílaba lo. Gá, lo, ga. Vamos colocar a sílaba ga. Llo, a mesma sílaba do bo, lo. Vamos pôr o lo de novo aqui. O mesmo lo que nós usamos em bolo e em galo. Agora ele é a primeira sílaba. Lo, lo, bo. Agora precisamos colocar o bo. O bo do bolo. Que ótimo! Ficou certinho! Vamos para a próxima? Cabo, boca, bola. Cá, bo, lá. Com essas três sílabas, nós vamos formar o nome destas figuras. Vamos pensar? Cabo, ca. Vamos começar? Cabo, ca. Nós vamos colocar a sílaba ca. Bo. Agora vamos colocar a sílaba bo. Cabo. Cabo. Agora a palavra boca. Bo. Vamos usar o mesmo bo que nós usamos na palavra cabo. Bo. Ca. Bo. Ca. O ca da palavra cabo. Boca. Muito bem! Agora vamos para bola. Bo. Bo. É o mesmo bo de boca. Só que aqui ele fala bo. Lá. Lá. Nós não usamos o lá ainda. Então é esta sílaba aqui. Bo. Lá. Cabo. Boca. Bo. Lá. Muito bem! Vamos para a próxima? Mala. Mala. Lago. Gota. Má. Tá. Go. Lá. Então nós temos agora quatro sílabas que formam o nome destas figuras. Vamos pensar? Vamos começar? MÁ, LÁ, MÁ. É a sílaba MÁ. MÁ, LÁ. LÁ. Vamos colocar a sílaba LÁ. MÁ, LÁ. LÁ, LÁ, LÁ. É o LÁ que nós usamos em MÁ, LÁ. Vamos colocar de novo aqui. LÁ, LÁ. LÁ, LÁ. Agora é a sílaba LÁ. LÁ, LÁ. LÁ, LÁ. LÁ, LÁ. É o LÁ que nós usamos em LÁ, GO. Vamos colocar ele aqui. GO. GO, TÁ. É o TÁ que nós não usamos ainda. MÁ, LÁ, 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 LÁ. LÁ, 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 LÁ. LÁ, 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 LÁ. LÁ, 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 LÁ. LÁ, 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 LÁ. LÁ, LÁ, LÁ. LÁ, LÁ, LÁ. LÁ, LÁ. LÁ, LÁ. Vamos ver as sílabas. CÁ, SÁ, VÁ, LÁ. LÁ, LÁ. Com estas quatro sílabas, nós vamos formar o nome das figuras. Vamos pensar? VÁ, LÁ, 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 LÁ. Vamos começar? VÁ, LÁ, LÁ. Vamos colocar o VÁ. VÁ, LÁ, LÁ. CÁ. Agora vem a sílaba CÁ. VÁ, LÁ. VÁ, LÁ, LÁ. VÁ, LÁ. Vamos colocar o VÁ. LÁ, LÁ, LÁ. Vamos pôr a sílaba LU. VÁ, LÁ, LÁ. É o VÁ da VACA. Vamos colocar o VÁ. LÁ, LÁ. VÁ. Agora, CÁ. CÁ. É o Cá que nós usamos na palavra vaca. Vamos colocar aqui. Cáza. É o Zá ou Sá, que nós ainda não usamos. Vamos colocar aqui. Cáza. Vaca, luva, caza. Muito bem! Vamos para a próxima? Cáza, sofá, fada, dado. Fá, sou, do, dá. Fá, sou, do, dá. Vamos pensar? Fá, sou, do, dá. Vamos ver? So, fá. So. A primeira sílaba é o so. Fá, sou, fá. Vamos colocar o fá. O fá do sofá tem um acentinho, tá? Fá, dá. Fá é o mesmo fá usado em sofá. Então, vamos colocar aqui. Mas ele não tem acento agora. Agora, vamos colocar a sílaba dá. Fá, dá. Dá, do, dá. É o mesmo dá da palavra fada. Dá, dá, do, do. Vamos colocar o do. Dá, do, so, fá, fada, dá, do. Muito bom! Por hoje é só. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir. Música Amém.